Bom dia a todos no Politicagem, aqui é o Delegado Cavalcante. O que está acontecendo, o que houve aí no Demutran, em Morada Nova, o que está acontecendo aqui em Fortaleza, em alguns municípios da região metropolitana, é resquício dos governos anteriores, aonde deixaram as facções criminosas crescerem, aonde deixaram o crime organizado atuar dentro dos presídios, aonde, por não saber, por omissão, não fortalecer as forças de segurança, e está aí o resultado. O Presidente da República, que assumiu o dia 1º, vai moralizar isso tudinho. E nessa onda de moralização, o Sr. Camilo Santana chamou, contratou, colocou como Secretário de Estado, o Sr. Mário Alquerque, está aí a reportagem aí em cima, onde esse cidadão, que é um cara especialista em moralização de presídio, leu e sabe, conhece o sistema carcerário, acabou com todas as mazelas no Rio Grande do Norte. E hoje o sistema carcerário lá, exemplo para todo o Brasil, trouxe para o Estado do Ceará, até aí muito bem, mas não trouxe, não colocou uma infraestrutura, entendeu, de repreensão aos bandidos aqui fora e internamente. O que é que está acontecendo? Quando eles começaram a fazer esse tipo de atentado, entendeu, e se programaram para isso. Dia 20 de dezembro, eles roubaram uma carrada de explosivos. Foram mais de 5 toneladas de explosivos, mais de 3 mil cordão para explodir os dinamites, e mais de 400 detonadores. E a polícia tomou conhecimento, o governador tomou conhecimento, que foi que fizeram nada, entendeu? Nada, e mal o secretário assumiu, isso aí tudinho é contra o secretário, Mauro Albuquerque e o governo do PT, que alimentou sempre essa bandidagem. Não tem nada a ver com o Bolsonaro, não. E eu quero lhe dizer aí, dizer a todos que fazem o politicagem, alimentaram a bandidagem com um bocado de tempo, e agora querem botar moral em 3 dias. Eu vou mandar para vocês aí, só o que tinha dentro de uma CPPL aqui, só de um, de mais de uma dezena de presídios que tem aqui. O que foi apreendido hoje de celular, dentro de uma penitenciária. Esse sistema criminoso, entendeu, e o medo dos bandidos, faz tempo que era para ser repreendido. Esse aí é resultado das más administrações, entendeu, das pilantragens nos governos anteriores, entendeu? Não venha querer culpar aqui Bolsonaro, não, que Bolsonaro está assumindo agora e vai moralizar. E quem vai acudir o Ceará com a Força Nacional, o governador pediu, pediu reforço nacional. E está vindo não só a Força Penitenciária, como também a Força, o reforço da Polícia Nacional, entendeu? Apesar do dia 1º o governador ter dado uma entrevista dizendo que não ia para a posse, inclusive criticando o Presidente da República. Mas nós de direita, nós queremos o sossego do Brasil, nós queremos a paz do Brasil, nós, num momento desse, não vamos se envolver em politicagem, não. Não, não vai mandar porque o governador é do PT, não tem isso não, vem, vem e vai moralizar. Agora, não vem botar a culpa, não querem botar a culpa em Bolsonaro, não, porque isso aí é os resquícios dos governos que foram omissos em relação à bandidagem, tiveram medo de enfrentar. E o Bolsonaro quer enfrentar em 3 dias, sem colocar um sistema de repressão ao que poderia vir, né? Desde o dia 20 de dezembro, que os bandidos estão, quando anunciaram esse novo secretário, que os bandidos estão se preparando para isso. E não foi feito uma operação de prevenção para que isso não viesse a acontecer e hostilizar o povo do Estado do Ceará. Vamos entender o que é que está acontecendo, entendeu? E não vamos arranjar culpado, nem botar a culpa no governo que começou dia 1º de janeiro, não. O PT vem governando o Brasil e o Estado do Ceará há muito tempo. e foram omissos na repressão do crime organizado, do tráfico de drogas e das facções. E nós vamos para cima, viu? Nós vamos para cima. Através do presidente do Ministério da Justiça, deu nós vamos para cima. E o delegado Calcante é que está falando. Vamos assumir o dia 1º de fevereiro. Não vamos ser omissos a esse tipo de coisa, não. Morada Nova não merecia isso aí que está acontecendo, não. Por que não houve um... sabendo o governador que ia ter... e os bandidos iam revidar nessa nomeação do secretário. Por que ele não preparou? Por que ele não pediu antes a Força de Segurança Nacional? Ficou, foi criticando o presidente, não foi para a posse, nem coisa nenhuma. Mas nós não vamos alegar isso aí, viu? Nós vamos se envolver com esse tipo de coisa, não. Vem, a Força Nacional está vindo. Não só a Força Nacional, mas também a Força Penitenciária para moralizar. bandido é bandido, cidadão é cidadão. Vamos acabar com essa facção, vamos acabar com esse tráfico de droga que quem está mandando só no Estado do Ceará não no país são os bandidos. Ok? Eu vou manifestar aqui qualquer coisa que venha ofender ou então culpar quem não tem culpa. Vamos analisar, vamos discutir, vamos a partir de agora no grupo discutir. Está aí, está todo mundo discutindo nos grupos aqui em Fortaleza o que é que está acontecendo. e não ficar com mimimi aí com o negócio de presidente o presidente está dando entrevista e as coisas acontecendo. Foi os governos anteriores. O governo de Bolsonaro começou o dia 1º e começou bem e vai moralizar essa pilantragem. A Boa Offianat e foi a boa noite. o proposing o exame a A Boa Offianat a Bec a Bec Obrigado.